Sejam todos muito bem-vindos a Mães da Sétima Arte. Eu sou Marcelo Perello e você está no Rato de Cinema. West Side Story, ou Amor Sublime Amor, de 61, para muitos, o maior musical de todos os tempos, sendo indicado para 11 Oscars e arrematando 10 estatuetas, 3 globos de ouro e 2 Grammy. E para quem me conhece, sabe que eu sou um grande fã dos musicais clássicos, sou um grande fã da Era de Ouro de Hollywood. E em 2021, quando o filme comemora seus 60 anos de lançamento, ninguém mais, ninguém menos que Steven Spielberg, para muitos também, o maior diretor do século XX, diretor que transformou o cinema em entretenimento, traz de volta essa magia, traz de volta Amor Sublime Amor. Eu nunca te vi antes. Bom, antes da gente começar e eu dar a minha opinião sobre o filme, é importante a gente situar ao espectador por que Amor Sublime Amor é tão importante para a indústria e para a história do cinema. Primeiro, porque ele pegou carona no sucesso da peça na Broadway. Segundo, porque ele resgata a maior obra de William Shakespeare, que é Rumi e Julieta, e mais o filme levanta questões importantes para aquela época. Racismo, xenofobia, imigração, a mulher no mercado de trabalho, a dificuldade de um imigrante em morar longe do seu país. Isso em 61, como eu falei. Temas que hoje em dia, em 2021, 60 anos depois, são as mesmas coisas, as mesmas pautas. O mundo realmente não mudou nada. Na verdade, eu soube desse projeto do Steven Spielberg em refilmar o West Side Story já há algum tempo. Fiquei super empolgado. Primeiro porque seria a sua primeira incursão nos musicais, justamente com o maior musical da história. Para quem não conhece, para quem não viu ainda, a história se passa em Nova Iorque, nos vermos dos anos 50. Duas reines rivais, os Jets e os Sharks. Os Jets são de origem anglo-saxônica, e os Sharks são os imigrantes porto-riquenhos. Quando o Tony, um ex-líder dos Jets, se apaixona por Maria, que na verdade é a irmã do líder dos Sharks, e tem seu amor correspondido, obviamente, essa paixão proibida trará grandes consequências para a história dos dois. Agora, eu queria levantar um tema e preciso da ajuda de vocês. Deixem nos comentários o que vocês acham. Isso é uma pergunta importante. Todos esses filmes imortalizados na história do cinema, como O Vento Levou, Daurentes da Arábia, O Poderoso Chefão, Scarface, 2001, o próprio West Side Story, precisam de uma refilmagem? Alguém pediu essa nova versão? Ou esse e muitos outros filmes já estão imortalizados? Para vocês entenderem um pouquinho, vocês lembram da versão que o Gus Van Sant, o diretor de Gênio Indomável, fez de Psicose? Ele usou exatamente os mesmos ângulos, os mesmos diálogos, e ainda teve a audácia de botar o filme a cores. O filme foi e é detestável pela crítica. Mas, gente, olha só, calma, que não é o caso dessa versão de Amor Sobre o Meu Amor. O filme está belíssimo. O Spielberg consegue, com toda a sua maestria, te transportar para ela de ouro dos musicais. O filme te arrebata para os anos 60. Uma fotografia quente e linda, uma direção de arte, figurinos estanteantes e mais. Tem uma coisa impressionante que, até a fisicalidade dos atores te remetem aos grandes clássicos, te remetem aos anos 60. Esse convite, essa viagem ao passado, o diretor faz muito bem. O filme muda muito pouco ou quase nada do original. Obviamente que ele dá uma atualizada nos temas, deixa tudo muito claro e coloca para fora todos os posicionamentos à serra da sociedade que a gente vive hoje em dia. E eu vou além. Você pega um musical de hoje em dia, como Moulin Rouge, La La Land e outros por aí. Detalhe, La La Land é o meu musical da vida, o meu musical favorito. Talvez isso seja algo. Eu confio. Sim, eu não acredito. É em todos os sentidos. Mas reparem que a forma de narrativa mudou. A forma com que você escreve o roteiro, como que o filme se desenrola, a forma de se contar um musical, ele é diferente. Na verdade, o mundo mudou muito em 60 anos. Apesar de que nós, como sociedade, em vários aspectos, evoluímos bastante. O Spielberg fez o que tinha que fazer. Fez o que tinha que ser feito. Os outros atores estão muito bem no papel, seguram bem o filme. A chance de você se emocionar é muito grande. Todos os temas maravilhosos estão lá. Muito bem cantados, por sinal. Algumas surpresinhas, principalmente no último ato, no terceiro ato, são bem emocionantes. Quem viu a versão original vai... O coração vai palpitar um pouquinho. Bom, eu vou finalizar o West Side Story de 2021, de Steven Stubick, com a nota... De 105 queijinhos, com a nota 3. Mas com a principal pergunta dessa resenha. E eu espero que vocês respondam, espero que vocês deixem nos comentários aí. Se faz necessário revitalizar filmes que já estão imortalizados na história do cinema. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de curtir o vídeo, obviamente, compartilhar com os amigos. Não se esqueça de curtir as redes sociais do Rato Cinema. Temos Facebook, temos site, temos Instagram, temos YouTube. É isso aí, galera. Um abraço a todos. E até a próxima. Tomou um pouquinho, né? Valeu. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Legenda Adriana Zanotto